Quando eu comecei a receber as imagens no final de semana, eu tive uma certa dificuldade para acreditar que realmente aquelas imagens eram da ponte ali da baixada da antiga Sadia. Porque falamos aqui na semana passada que a ponte tinha sido entregue, que os carros já estavam passando por lá e que inclusive foi entregue antes do prazo. Inclusive a prefeitura comemorou esse resultado final da obra, ter sido entregue, o trecho ter sido liberado para o tráfego de veículos antes do prazo. Só que três, quatro dias depois com a chuva, os primeiros problemas já apareceram. Asfalto estourando, há pessoas dizendo que há uma depressão ali na cabeceira da ponte, mas o Marcelo Bonholli está no local porque a gente apura todos os fatos. Sim, vamos ao local e vamos dar o espaço para a prefeitura, setor de obras, de engenharia da prefeitura ou até mesmo algum técnico da empresa, um engenheiro que esteja no local se quiser falar para trazer também as explicações do porquê que esse problema surgiu tão rápido assim. Marcelo Bonholli está no local, na ponte, na baixada da antiga Sadia e tem o espaço, tem prioridade aqui no nosso programa. Pois não, Bonholli? Exatamente, Tico. Nós estamos aqui na Lamedal do Lupo, em Américo-Brasiliense, na baixada da Sadia, como você já disse. Nesse momento garou um pouco por aqui. Esse é o buraco que eles tiveram que fazer para justamente acertar essa depressão que o pessoal estava reclamando. Ali também a gente percebe que do outro lado da via, no canto ali, na interjunção do asfalto antigo e o novo, existe realmente um desnível. Isso provavelmente por conta, claro, de algum problema, algum erro ou se não, algum problema não previsto durante a obra. A gente percebe que aqui nós temos um problema que está sendo sanado, portanto, a mão que segue sentido Araraquara, Américo-Brasiliense, está 100% impedida. Porém, a mão inversa de Américo-Brasiliense para Araraquara está liberada e a gente não encontra nenhuma falha na via, não. Está normal. Outra coisa que chama atenção aqui, Chico, que confesso, me sinto em São Paulo, parece o Tietê. O cheiro, mesmo com esse tempo nublado e meio chuvoso, é insuportável de esgoto. Você imagina um dia aqui ensolarado. Isso aqui deve ficar insuportável ainda mais. Ali naquele canto a gente percebe um outro problema no asfalto também, que é um problema que eles já demarcaram e provavelmente será refeito em breve. Esse local será refeito. A gente conversou aqui, mas o pessoal não pode falar a respeito com a gente, se não são funcionários autorizados. Mas aqui a gente percebe também um probleminha no asfalto. Esse problema provavelmente também vai ser sanado, é claro, pelas autoridades, pela empresa, é claro, e pelas autoridades. Vou pedir para o Gui chamar a atenção também aqui, que dá para dar uma olhada no esgoto correndo ao ar livre. O esgoto aqui, o rio vem, mas o esgoto cai sem parar ali. Olha lá. O esgoto saindo dos tubos ali, largados, e caindo direto para o rio que vem de lá. É absurdo. Eu vou tentar chegar nesse ponto, ver onde o esgoto sai fora aqui, porque me parece que é uma boca de lobo, sei lá, alguma coisa, está estourada ali. E faz tempo que está assim, viu? Faz tempo. Faz tempo. Piorou, piorou. Vem cá, Gui. Dá uma olhada. Olha isso. Isso eu não acredito. Olha a depressão que gerou aqui. A terra foi comida aqui. Dá para a gente perceber que a água está minando ali embaixo. Olha a água passando lá. Mostra ali, Gui. Isso aqui está um perigo de sair aqui. E o esgoto brota. Sabe lá Deus da onde? Olha isso. Daqui, olha. Que horror. Isso aqui para. O esgoto brota daqui e vai embora aqui por baixo da terra. Isso significa que não adianta, meu amigo. Se continuar desse jeito, essa água fluindo aqui sem destino, nada mais, nada menos, uns dias aí, essa terra toda vai estar sendo levada embora. E o esgoto, o cheiro aqui é insuportável. Não dá nem para falar com vocês. É, a erosão já está se formando aí, né? Então, com certeza, há uma infiltração aí por baixo, que se o serviço não for feito logo, quem sabe isso pode chegar até o início do asfalto. E aí a obra vai ser muito maior. Se a engenharia da prefeitura não resolver logo esse problema do esgoto. Porque, além desse problema da erosão que já o Guilherme está mostrando, o Bonholli, e essa infiltração, tem o problema com o meio ambiente. Isso é um crime ambiental, Luiz. Não dá para deixar uma situação... Há quanto tempo a gente vem falando desse problema? É um crime de grande proporção. Isso é um desastre ambiental, né? Agora, quando eu ouvi o Chico, eu não tinha visto as imagens ainda, falar que a ponte já deu algum problema. Eu falei, poxa, deve ser na emenda da cabeceira. Mas não, o asfalto está deteriorado. O asfalto está deteriorado uma semana depois da inauguração. Uma obra de dois milhões de reais. Agora, como é que pode um serviço tão vagabundo assim? Como é que pode um serviço tão ruim? Não foi feito dentro das especificações técnicas? O produto utilizado foi mais barato para tentar economizar? Como é que pode um serviço tão porco assim? Como é que a prefeitura não acompanha e aprova? Porque a prefeitura aprovou. Agora, esses trabalhadores que estão ali fazendo os reparos, são da empresa ou são da prefeitura, Bonholli? São da empresa? Porque só faltava a prefeitura fazer o reparo. São da empresa, desculpa, desculpa. São da empresa. A empresa está aqui. A empresa, inclusive, que chama atenção, Luiz, é que a empresa que está aqui fazendo... É a mesma da 36, né? É a mesma que fez a 36, exatamente. Aqui é outro ponto de... E finalizou a ponte dos machados. Nascente de esgoto. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Você falou que está aparecendo o Rio Tietê, mas tanta coisa para a gente copiar da capital, tanta coisa, a gente vai copiar o que tem de ruim. É uma coisa realmente assustadora. Américo está uma vergonha. Estamos no ano de eleição. Aqueles que estão postulando disputar a prefeitura de Américo vão ter que ter a decência de apresentar à população um plano de saneamento, um plano básico de saneamento. Américo tem que ser refeita de dentro para fora, das suas entranhas, da rede de esgoto à rede de água, é o mais importante. A superfície pode esperar. Agora, esse crime ambiental que a gente... Cadê os promotores que não cobram? É uma acomodação. É uma câmara paquidérmica. É uma câmara que só faz joguinho político, só pensa no joguinho político e não tem uma medida, não tem um debate importante sobre os problemas de Américo. Tem dó, vai. A gente vai procurar a prefeitura de Américo Brasiliense. Como a prefeitura aprovou essa obra? Não percebeu nenhum tipo de problema? Porque como que dá uma infiltração no asfalto e entregue uma semana antes, Fernando? A gente só pode imaginar que a empresa não seguiu as normas técnicas para que realmente a obra fosse entregue. Foi entregue antes do prazo? Ótimo. A gente sabe que é difícil uma obra pública ser entregue dentro do prazo. Imagine antes. Agora, tem que se esforçar para entregar no prazo, mas você vê isso bem feito. Chico, eu não entendo nada de obra técnica. Eu não conheço. Mas eu sei algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas é o que me chama a atenção, é o fator tempo. Eu estou falando o tempo corrido, ou seja, o espaço de tempo. E quero colocar junto com isso também um outro fator, que também é o tempo. Você se lembra de alguma chuva extremamente forte que poderia ter prejudicado o asfalto, judiado do asfalto, nessa maneira? Eu acredito que não. Isso não aconteceu. Ou seja, não existe. Então, uma chuva torrencial que poderia ter esse tipo de consequência, não aconteceu. Então, infelizmente, ali existe um problema sério. A imagem aberta ali, quando se mostra o buraco, estão tentando fazer o recap agora, vamos fazer toda a parte de massa novamente ali, é importante. Muito bem. Devia ter um outro buraco. Agora me chamou a atenção o outro que eles vão fazer, que é um buraco menor, onde se mostra claramente a espessura do asfalto utilizado, que é bastante fino, alguma coisa que chama bastante atenção. Possivelmente, quando se faz toda a obra, existem as chamadas especificações técnicas. Aí, sim, as pessoas têm obrigação de entender o que realmente está acontecendo. E chama a atenção o fato de você ter, em pouco espaço de tempo, toda essa destruição. Agora, os outros problemas de Américo-Brasilense, esses são bastante conhecidos. A gente fala em Américo-Brasilense, da dificuldade que o pessoal tem, muitas vezes, no abastecimento de água. E a gente percebe que, infelizmente, na questão do saneamento, é essa situação horrível que a gente acabou de visualizar. Aparentemente, a política do... Só um minuto, Boiânio. Aparentemente, a política para meio ambiente e saneamento de Américo-Brasilense é não ter política de saneamento. Porque há quanto tempo você tem esse problema de abastecimento da água não é resolvido. Você tem uma estação de tratamento de esgoto que foi construída com dinheiro público, está quase pronta e está parada. Inclusive, o prefeito esteve aqui no estúdio do Jornal da Morada e prometeu por poucos meses que aquilo lá era só uma questão de pintura e que estaria funcionando. Então, aproveitar que nós estamos realmente num ano de eleição e a população precisa cobrar dos seus representantes. Esse pessoal não está lá para ficar fazendo política e tomando café na sessão da Câmara. Tem que ser cobrado e cobrado muito, porque não é justo que uma população passe pelas necessidades de saneamento e abastecimento que Américo está tendo. E passar a ter pelo menos um embrião de política de meio ambiente para o município, que é zero. Inclusive, no recolhimento de inservíveis, de tudo, não tem um ecoponto em Américo-Brasilense. Um pouco de vergonha na cara seria bom. Antes da empresa chegar para fazer o reparo no asfalto, olha como estava o asfalto aí. Ficou totalmente deteriorado nesse trecho onde está a empresa, onde o Banholi está mostrando, com aquelas chuvas, Fernando. Não aguentou uma chuva... Imagina um motoqueiro passando aí em dia de chuva, Chico, com a poça cobrindo e você não vendo o que está acontecendo. Pois não, Marcelo Bonholi. Só para complementar, mostrar para vocês aqui, esse aqui é um pedacinho do asfalto na área mais grossa. São três dedos. Está vendo mais ou menos aqui? Ele se esconde atrás dos meus três dedos a capa de asfalto. Se você olhar aqui, eu pedi para o Guilherme aqui, aqui é a pedrinha solta já, né? Pedrinha solta. Mas essa parte do asfalto aqui, que eu consigo levantar com a mão aqui, se você ver, eu estou conseguindo levantar praticamente ela toda com a mão aqui, mexendo. Está vendo? Não sei se vocês estão vendo mexer. Ela não tem dois dedos de asfalto aqui. É claro que com a chuva isso entrando vai comer tudo, né? Então precisa realmente de uma atenção nas obras públicas no geral para ver se atendem as necessidades aí, as normas técnicas, como disse o Fernando. Porque realmente, Fernando, você chamou a atenção, a gente veio aqui mostrar, uma parte tem três dedos, outra parte tem quatro, aqui tem dois, beirando mesmo, tem meio, aí a água cai aqui na parte que tem meio e leva os que tem seis embora, né? Então a gente observa que realmente precisa de um pouco mais de atenção nas obras públicas. Luzimar, eu falava aqui que quando comecei a receber as fotos do asfalto deteriorado ali na ponte recém entregue, reconstruída na Baixada da Sadia ali, comecei a receber no final de semana, eu até tive dificuldade no primeiro momento para acreditar que a gente estava falando da mesma ponte, só que pelas imagens, claro que eu já reconheci o local. O que a Prefeitura conseguiu identificar, o que que houve? Tem explicação, Luzimar, para esse problema tão rápido assim, em dias, uma semana após a obra ter sido entregue? Luzimar Baianinho, vice-prefeito de América Brasiliense. O Chico, sobre a situação do questionamento, eu também, não diferente de você, vi alguns questionamentos nas mídias sociais. E aí eu fui até o local, também questionei a empresa, a situação, e a informação que eu tive, porque o pessoal está reclamando, porque aquele ali virou alvo. Quando era a parte boa, que estava tudo acelerado, muitos aproveitadores, eu vou usar essa expressão, foram lá fazer imagem, não sei o que, nada tinha a ver com a obra, mas foi lá aproveitar a oportunidade. Também, quando viu que alguma coisa, tinha pessoas que passavam lá e perdiam, achei que logicamente que não era justificativa, mas só para esclarecer, ia lá e olhava, sentia algum defeito também, para poder também estar fazendo aquele alarde que você sabe que esse ano é um ano propício para isso. Mas, resumindo, vamos lá. Foi questionado também aí a situação do pagamento. A empresa, não foi feito também o pagamento total, respondendo um dos questionamentos que foram colocados aí, a empresa só recebeu até o momento 500 mil, ou seja, 25% dos 2 milhões e 50, que foi feita a licitação. a obra, na verdade, ela foi liberada para poder estar acelerando, facilitando a vida das pessoas e da nossa região para poder abrir só a passagem. A obra em si, ela não está concluída. E o ponto onde o asfalto soltou, ali foi exclusivamente a explicação também que veio da empresa e a nossa parte de engenharia, é que derramou óleo diesel na hora que estava fazendo em um certo local e aquilo ali era estufa. Então, resumindo, mas a obra em si, até aquela parte asfáltica foi feita só uma camada. Ainda tem parte asfáltica para fazer ali e no outro dia quando foi feita a reclamação também, a empresa já estava prontamente lá fazendo o serviço que eu acompanhei. Estou falando as coisas que eu acompanhei de perto para poder não existir acidente no local. Então, é isso que aconteceu. ainda falta a parte de grama, falta a parte de calçada. Então, resumindo, não está concluída a obra. Abrimos unicamente a empresa para facilitar o acesso dos moradores de América, Brasil e esse e da nossa região. Mas o asfalto estava pronto, não é, Luzman? O asfalto, sim. O asfalto ali não está pronto. Foi feita aquela camada que, sabe, que passa primeiro aquela camada de uma base. Primeiro feita a base, o asfalto ali não está concluído. Isso eu posso falar com muita segurança porque eu questionei a empresa e eu também, quando vi uma certa lombar, vamos dizer assim, que tinha um declive ali, eu também questionei. Então, foi o que foi respondido. Não está concluída a obra. Só fez para facilitar, mas ainda vai estar fazendo uma parte ali. Entendeu? Não quero eu não defender, mas estou falando aquilo que eu tenho questionado também. Que o Friberiadense a gente também não perde o foco A gente até disse aqui, Luzimar, que sim, faltam conclusões ali. tem, por exemplo, a calçada para ser terminada, gradil, acabamento, parte de proteção da calçada, parte de área verde, gradil para dar segurança, calça, mas o asfalto, onde a faixa de rolamento, os veículos estavam. Mas liberaram para a passagem de veículos? Mas como é que não está concluído? Vai fazer por parte, faz uma camada, libera o trânsito, depois interdito para fazer mais uma camada em cima daquela já foi feita? Eu nunca vi isso, Luzimar. Essa situação vai liberar porque ia fazer aquela outra parte de fora, a parte que você citou, de grama, de calçada, e depois, inclusive, a empresa, se for lá, ontem a empresa estava lá, que eu acho que foi um questionamento também porque fechou, para estar realizando a conclusão daquilo lá. Inclusive, hoje também está interditado que eles falaram aí que seria ontem e hoje dois dias interditados. Mas a gente vai estar acompanhando. Mas assim, então não concluiu o asfalto. Agora, além de concluir, vai ter que fazer de novo o que já foi feito, porque comeu, arrancou o... E a gente cobrou isso. Eles foram lá, está com os maquinários, está lá para todo mundo ver e os maquinários estão lá no serviço. Onde não foi feito corretamente, tem que consertar. Agora, a prefeitura aprovou todas essas etapas? A prefeitura aprovou todas essas etapas? Essa forma de executar a obra? Isso aí, na verdade, Chico, eu não posso responder, na verdade, que isso aí tem que ser a parte de engenharia. Eu não tenho conhecimento disso, então não vai responder o que eu não conheço. Mas a prefeitura tem que aprovar. Sim, não, eu concordo com você. Então, você tem que se informar com quem conhece. O que eu tenho questionado. Porque, eu tenho a impressão que ou você está nos enrolando ou você está sendo enrolado pela pessoa. Não, nós não acabamos ainda. Porque se não dá problema agora, se dá problema daqui a três meses, vai falar, mas agora já é culpa nossa. Está enrolando o selo, Zimaro, ou você está nos enrolando. Aí, aí já é um problema de maté da empresa. Agora que eu estou enrolando vocês, eu estou aqui respondendo aquilo que eu tenho conhecimento. Então, você está sendo enrolado. Fica esperto que você está sendo enrolado. Eu nunca vi. Olha o asfalto, eu vou fazer duas etapas. Você vai prestar conta porque a gente vai fiscalizar e a gente vai avaliar. Mas vocês não estão vendo porque faz uma acabadinha fina, faz uma camadinha fina que não tem dois dedos, depois sai tudo numa chuvinha leve, que a chuva foi leve, e agora, não, não acabou ainda, vai fazer, estão enrolando vocês, vocês estão se deixando enrolar, estão se deixando enrolar. Não, mas vamos dar prosseguimento aí e eu estou aqui sempre à disposição para estar respondendo vocês e a gente vai continuar fiscalizando e cobrando também. Então, faz o seguinte, pergunta lá para o chefe do setor que você falou, não consigo avaliar se foi aprovado ou não. É melhor perguntar para o chefe do setor se teve avaliação aval da prefeitura, porque se deu aval, a prefeitura é responsável. Sim. Na verdade, a prefeitura não é responsável ainda, Luiz, porque a prefeitura não recebeu a obra ainda. A obra não está concluída aquilo que eu estou falando aqui. A gente vai continuar cobrando e vai querer um serviço de boa qualidade. É, mas se não chove, a gente não descobria. Se não tivesse chovido, a gente não tinha descoberto que a coisa estava ruim. E esse reserviço, Luzimar, tanto a parte de acabamentos que você já citou, como a recuperação dessa parte do asfalto, desse trecho que acabou sendo deteriorado, isso a prefeitura não vai gastar mais por isso, não vai ter mais dinheiro público nisso. Não, isso aí já está pago. A gente está tudo na licitação, né? Sim. Muito bem. Agradeço, então, Luzimar, aqui as suas informações, as suas explicações em razão desse problema que gerou muitos questionamentos, geraram muitos questionamentos durante o final de semana prolongado. Muito obrigado pela sua participação. Eu só agradeço. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou ou o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.